Fala pessoal tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo aqui com a Gwimmel detonado de Dark Souls, edição Prepare to Die. Vamos sentar aqui na fogueira e vamos colocar aqui a nossa magia, nossa ultramagia que a gente comprou, agora sim a gente pode mudar aqui botando para cima, vamos lá, vamos voltar lá para aquela entrada, para desbloquear aquela entrada e é o seguinte, deixa eu tirar aqui essa saia, para ficar mais rápida a nossa corrida e a gente vai correr aqui, eu vou até lá, a gente vai fazer o que tem que fazer e eu não vou voltar tá, vou cortar o vídeo para ficar mais rápido, vocês já vão saber o caminho e quando eu voltar já vou aparecer aqui, mas aí vocês já vão saber para onde eu voltei é claro, então vamos lá, vamos lá, vou fazer isso para o vídeo ficar mais dinâmico, como sempre vamos matar esses bichinhos aqui, deixar ele quieto, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um Speed Run aqui, vou sentar naquela fogueira que a gente vai habilitar uma fogueira mais à frente, vamos correr aqui, assim, vamos matar esse cara aqui, vamos ver se dá para matar, opa, desse jeito não né, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, essa magia está bem forte, estamos com a coroa da dusk, pronto, duas mil almas, mais uma demon tatanite aí, também dá para upar as nossas armas né, chegamos aqui em Back Road Garden, chegamos aqui em Back Road Garden, e daqui vai saindo aqui ó, vou pegar logo esse aqui, o que dropou mais um pouco para nós, vem aqui atrás tem uma Sol eu acho, esqueci de pegas, outra vez que eu vim aqui, e está ali a entrada, só que antes a gente vai bater bem aqui que tem uma entrada secreta com a fogueira, vamos sentar logo nessa fogueira, agora sim vamos abrir essa porta, e aqui é o seguinte, a gente vai farmar alma, o que é isso farmar, é um local onde vai, oi, a gente tem bastante, a gente pode ganhar bastante almas, e sempre está vindo aqui que a gente vai ter mais, é um celeiro, né, tem vários inimigos aqui, a gente vai puxar para ali, opa, a gente vai puxar ali para a escada, e eles vão cair bem aqui, tem uma manhãzinha para eles caírem, logo tomar, se ficar aqui ó, eles vão caindo, caiu também, ai, tem um carinha que ele fica ali, mas ele vai vir já já também, aqui no cantinho, já vi outro correndo ali ó, olha o quanto a gente já ganhou aqui, fora bicho, aí vem ele também, deixa ele bater e ele cai, pronto, mais duas mil almas na moleza, então pessoal, como é que farma, vem aqui, senta na fogueira, toda vez que a gente senta na fogueira eles voltam à vida, e faz a mesma coisa, vamos lá de novo, passar aqui pelo meio, sempre se preocupando com os raios dele ó, para ele ali, e assim você vai fazer como eu vou fazer aqui, não vou mostrar todos, todos os meus farms, vou cortar o vídeo aqui, sentar na fogueira, então vou levantar, vou levantar e vou lá de novo, conselho você a fazer isso, vamos acumular umas almas e depois a gente volta para ver quanto a gente tem, tá ok, então já já volto, vem pessoal, estou aqui na última rodada aqui, eu espero, estou com 74 mil souls, já vi um aqui, o outro, aí vem o outro ali, parou, vamos lá buscar ele, vem grotão, cadê ele? 79.000 Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar um Ender, uma pedra para encantar a nossa arma. De lá a gente volta, aqui tem uma gatinha que eu não vou falar com ela para entrar na Covenant. Vamos ver aqui que tem um item nesse baú. Um set de armadura, só que é muito pesado e não serve para a nossa magra. E a gente vai vir bem para cá, os cogumelos grandões que tem ali. São muito fortes os cogumelos. Beleza, já foi. Tem outro ali protegendo o nosso baú que tem o Ender. Vamos ver se a gente pega sem ter que matá-lo. Tem outro item aqui nesse. Vamos pegar mais as alminhas com ele, sem deixar ele bater na gente. Mais um. Pronto. E aí pessoal, a gente vai voltar. Tá, vou cortar o vídeo aqui. A gente vai voltar lá para Firelink Shine. Ok? Então vamos lá. Bem pessoal, já cheguei aqui em Firelink, já está aqui de novo o Grits e vamos comprar as coisas que faltam aqui com ele. Vamos comprar o Anel, que é esse aqui, Boost Sorcery né? Beleza. E vamos comprar aqui as magias que faltam, que é a Great Soul Arrow e a Great Have Soul Arrow. Beleza. Beleza. Vou comprar o resto. Beleza. Vamos aqui colocar o Anel rapidinho. Vamos colocar aqui as outras lá. Agora vamos ver aqui quanto é que está dando. A mais poderosa que a gente tem. 476 de dano, muito dano pessoal. E era isso que eu queria fazer nesse vídeo. Não sei se vai dar tempo. Mas depois, acho que no próximo vídeo a gente começa deixando o Ember que a gente colocou lá no Ferreiro e já começando a upar a nossa Claymore, que é a espada que a gente vai usar. Então está aqui. Já estou com quatro magias aqui. Já estou com a coroa e o anel, que dá o Ember que a nossa magia. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente farmou aqui as armas, compramos o resto das magias e no próximo vídeo a gente vai descer lá para matar mais um boss e tocar o segundo sino para abrir caminho adiante. Então, vou ficar por aqui, vou upar também no próximo vídeo. E espero que você continue com a gente, aqui com a Guima, que continua com a gente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo. Valeu. Tchau.